Graças a Deus Vamos orar amados Vamos fechar os nossos olhos Convido você que está aqui nesta noite Você que está na sua casa Fechar os olhos Vamos Aquietar o nosso coração A nossa mente A nossa alma Na presença de Deus Davi Um dos seus salvos Ele disse Aquietai-vos Inspirado pelo Espírito Santo Ele transmite uma palavra de Deus E a palavra foi esta Aquietai-vos E sabei que eu sou Deus Serei exaltado Entre as nações Então nós precisamos Nos aquietar diante de Deus Nós precisamos Acalmar o nosso coração E ter a certeza De que Deus é soberano Deus está no controle De todas as coisas Talvez algumas situações Fogem do nosso controle Mas não de Deus Porque Deus Conhece tudo e todos E Ele está aqui nesta noite Ele está aqui na igreja Do Evangelho Padre do Lá Ele está aí na sua casa Neste momento E eu quero que você abra o coração Porque o Senhor Quer falar conosco aqui nesta noite Vamos orar Senhor meu Deus Te damos graças Te louvamos Te bendizemos Porque o Senhor é bom A Tua bondade dura para sempre Nós somos salvos desta bondade maravilhosa Porque ela nos alcançou Neste mundo tenebroso O Senhor nos trouxe para o teu aprisco Para o teu rebanho E hoje nós fazemos parte de um povo Um povo santo Um povo eleito Um povo escolhido pelo Senhor Chamado para herdar a salvação e a vida eterna E agora nós estamos aqui neste mundo Nós precisamos da tua presença Precisamos da tua graça Precisamos ao Deus do teu Espírito Santo Para nos abençoar E agora nós te agradecemos por esse tempo de louvor e adoração E pedimos que o Senhor ministre ao nosso Espírito através da tua palavra Que coisas maravilhosas aconteçam na nossa vida neste mundo E que até o final Algo bom e maravilhoso Se manifeste na vida de cada um de nós Nós te pedimos e te agradecemos Em nome de Jesus Amém e Amém Glória a Deus Amém? Boa noite Passa já no rosto Que bom ter vocês aqui nesta noite Que bom ter você em casa Neste culto de oração Neste culto de crescimento espiritual Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos? Abra a sua Bíblia No quarto livro do Novo Testamento Primeiro temos Mateus Marcos Lucas E depois o Evangelho de segundo João O Evangelho de João Então abra aí a sua Bíblia João capítulo 2 Nós temos aqui um texto maravilhoso Que fala acerca de algo extraordinário Feito por alguém que é mais do que extraordinário Feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo Jesus começou o ministério dele fazendo milagres E milagre não é só cura Milagre envolve muita coisa Inclusive Manifestações de Deus Na nossa vida espiritual Quando a gente fala de milagre Essa palavra ficou assim Tão comum Porque muita gente aí Pensa que milagre é só cura É só cura do corpo É só cura de uma enfermidade É só um milagre na área financeira Mas muita gente se engana Milagre é muito abrangente Não é isso, filhos? O maior de todos os milagres É o milagre da salvação E não tem nada a ver com cura do corpo físico Milagre da salvação é algo que diz respeito à eternidade Então o nosso Deus altera o milagre em todas as áreas Corpo, alma e espírito E nesta noite Deus tem algo maravilhoso para fazer na nossa vida Amém? João capítulo 2 Versículo 1 A palavra do Senhor nos diz assim E ao terceiro dia Fizeram-se umas botas Encarnada a galiléia E estava ali A mãe de Jesus E foram também convidados Jesus Quem foi convidado? Quem foi convidado para a festa? Jesus Que cara inteligente, que maravilha E foram também convidados Jesus E os seus discípulos para as rodas E faltando vinho A mãe de Jesus lhe disse Não tem vinho E Jesus lhe disse Mulher, que tenho eu contigo Ainda não é chegada a minha hora Porém, sua mãe disse aos empregados Façam tudo quanto ele vos disser Amém, queridos? E estavam ali postas seis talhas de pedra Para as purificações dos judeus E em cada uma delas cabiam duas ou três metretas Isso é uma medida líquida E segundo alguns estudiosos da Bíblia Dá entre oitenta e cento e vinte litros E diz-lhe Jesus Enchei de água Essas talhas E encheram-nas até em cima Encheram até onde, gente? Até onde? Até em cima E disseram-lhes Perdão, e disse-lhes Tirai-lhe agora E levai ao mestre Sala E eles a levaram E logo que o mestre Sala provou A água feita em vinho Não sabendo de onde ele era Se bem que não sabiam os empregados Que tinham tirado a água Chamou o mestre Sala ao esposo E lhe disse Todo homem põe primeiro o vinho bom E quando já põe bebendo bem Então o inferior Mas tu guardastes até agora o bom vinho Jesus principiou assim Em seus sinais Encarnado a Galileia E manifestou a sua glória E os seus discípulos Creram nele Quem crê que Jesus é o filho de Deus E ele está aqui Levante a mão e dirá amém Graças a Deus Vamos nos assentar, amados Queridos Queridas que estão aqui nesta noite E você também que está na sua casa Preste minha atenção Porque eu quero orar com vocês Mas uma das coisas que eu tenho certeza E eu quero dizer isso antes da oração É que onde Jesus está Alguma coisa especial acontece Eu creio nisso Você também creia? Diga amém Jesus está aqui nesta noite E nesse texto que eu acabei de ler com você É um texto muito conhecido E também é um texto muito usado em celebrações de casamentos Eu já fui a vários casamentos E eu já vi um pastor celebrar em casamentos Usando esse texto Eu mesmo já oficializei Várias cerimônias de casamento Também usando esse texto Mas aqui nós temos algumas revelações muito importantes A primeira delas Aqui foi o primeiro milagre que Jesus realizou Quando esteve aqui na terra Amém? Qual será o último pastor? O último nós não sabemos Agora mesmo ele está realizando milagres aqui entre nós Está realizando milagres aí na sua casa Ele vai fazer milagres Quantos milagres? Quantas intervenções sobrenaturais Divinas Jesus está fazendo ao redor desse planeta Chamado Terra Quantos bilhões? Eu não vou dizer milhões Eu vou dizer bilhões Quantos bilhões Quantos bilhões de habitantes De pessoas estão morando agora E Deus está agindo Em favor dessas pessoas Você crê que em todos os lugares deste planeta Deus tem um povo? Deus nos escutava se foi o pai da noiva Ou se foi Ou se foi O noivo que convidou Jesus Mas Tanto o pai Tanto o pai da noiva Como o noivo Receberam Jesus De pão grave Na casa do Deus Então gente Quando nós recebemos Jesus Na nossa vida Quando nós o convidamos Para estar conosco Nós podemos ter a certeza Que isto é garantia De milagres De ilusão De poder De consolo De paz E de tantas e tantas bênçãos Que a gente precisa Tanto para a vida espiritual Como material A gente vai poder contar Com essa presença maravilhosa Amém queridos? Quem queria diga glória a Deus? E o que me chama a atenção aqui Queridos Nós que estamos aqui Você que está em casa O que me chama a atenção Nessa administração aqui É que Jesus Não era um ser isolado Socialmente falando Eu conheço muita gente por aí Que depois que ele vira crente Parece que ele se fecha Num rugino E se isola De tudo e de todos E olha Veja bem Você não tem que andar Na roda de escarnecedores Você não tem que se comportar Como um Mas o que nós temos que fazer? Olha aqui O sal Eu e você Somos sal e luz E essa influência espiritual Tem que ser exercida lá fora Quem está me entendendo aí Diga bem Então veja que coisa interessante Jesus não era um ser Que vivia com uma renoma Numa bolha Isolado Né? Lá no local distante Não Jesus ele era um ser social Convidaram ele Para uma festa de casamento As pessoas aí falavam Não eu sou santo demais Para ir nessa festa Eu não vou não Ele foi E olha Convidaram Olha Olha quem foi convidado Muita gente Convidaram Maria Mãe de Jesus Convidaram Jesus E convidaram os discípulos Você quer que as coisas Dê certo na sua vida? Hã? Quem quer que as coisas Se caminhem bem? Levante a mão Jesus não pode faltar A presença de Deus Tem que estar ali Aí Jesus está lá na festa Aquela alegria Imagina ali Abraça o baquinha Abraça o baquinha O oivo é feliz O oivo Aquela festa Aquela alegria Toda Mas uma coisa Vai acontecer Que vai tirar O sossego Do pai da noiva E dos noivos Que estavam se casando Naquele momento O que que aconteceu Pastor Joel? Acabou o vinho O vinho Que era sinônimo De alegria Né? Acabou E aí me chama a atenção Uma coisa interessante Aqui nesse texto A presença de Jesus Não evita Que muitas vezes Nós venhamos a enfrentar Algum tipo de problema Ou algum contratempo Na vida Tem muita gente Que acha Assim olha Depois que eu entregar Minha vida Para Jesus Os meus problemas Vão acabar Você já teve a impressão Às vezes a gente fala assim Meu Deus Depois que eu entreguei Minha vida Para Cristo Depois que eu aceitei Jesus Como meu Senhor E salvador Olha Que luta Como Quanta dificuldade Quanto problema Quanta luta Quanta tentação Você já Já se perguntou Sobre isso? Quem já se perguntou? Não é uma tia maior Puxa vida Olha Não é fácil Olha A presença de Jesus Não significa Que a gente Não vai ter problema Que a gente Não vai enfrentar Um revés Ao longo da vida Jesus estava ali Os discípulos Estavam ali Mas aconteceu um problema Imagina quando alguém Lá da cozinha Veio alguém Na cozinha Chegou lá No ouvido Do pai da noiva E falou assim Olha Acabou o livro A sala A casa Botada de gente Os convidados E isso era uma vergonha Muito grande É igual você convidar Alguém Para uma festa Vai ter uma festa No salão social Tal, tal Você convida Nas 100 pessoas E chega na hora O bufê Não aparece Com os salgradinhos Não aparece Com os refrigerantes Que vergonha É ou não é? Você vai ficar Com a cara no chão Falando assim Meu Deus E agora O que eu vou dizer Para os convidados E aí sabe o que acontece? Olha aí Gente nós precisamos Acreditar Que onde Jesus está Não vai faltar O cuidado O amor Na bondade De Deus Para a nossa vida Nesses tempos E aí Jesus Jesus agora Está com seus 30 anos Está iniciando O ministério dele E ela fala Ô meu filho Vem cá Acabou o vínculo Você sabe O que Jesus Falou para ela? Não Ele não disse Mamãe Não Ele disse assim Mulher Que tenho eu contigo Olha que coisa Ali Era o filho de Deus Falando Mulher Ele não foi Desrespeitoso Era o termo Da época Ele disse assim Mulher Ele não disse Mamãe Ele disse Mulher Que tenho eu contigo Ainda não chegou Minha hora Deus tem o momento Para agir Amém queridos? Tem muita gente Por aí Querendo pressionar Deus para agir Eu fico vendo aí Alguns programas De televisão Gente pegando a Bíblia E fala assim Se Deus não agir Eu rajo Minha Bíblia Eu deixo Que servir A Deus Você já viu Essas coisas? Quem já viu? Ele olhou para Maria E falou assim Que tenho eu contigo Ainda não chegou Minha hora não Deus não adianta E nem atrasa a gente Deus age Na hora certa O nosso papel É perseverar É acreditar Que Deus é soberano Deus está no controle De todas as coisas Amém amados? Quem está me entendendo Diga amém Ao invés De ficar empurrada E com raiva Sabe o que Maria faz? Ela vai lá No dono da casa Chama os empregados E diz assim Ó Está vendo aquele homem ali? Ela não diz Está vendo o meu filho ali? Não Ela não diz isso Entendeu? Faça tudo Quem crê Diga glória a Deus Você toma posse Dessa Dessa verdade Para a tua vida Quem crê Diga amém E agora Jesus faz o que? Para a gente Concluir orar Jesus vai lá Na cozinha Lá na dispensa Chama lá Os empregados Lá tinha Algumas talhas Aquelas talhas De barro Dava mais ou menos Uns 80 80, 120 litros De água E Jesus fala assim Para eles Ó Encham essas Vasilhas de água Mas eu pergunto Para você que está aqui Para você que está em casa Precisava de vinho Ou de água? Vinho ou água? Saiba de vinho Mas qual foi? O que que Jesus O que que Maria Linha de Façam O que ele mandava O problema É que tem horas Que Deus faz coisas Na nossa vida Que a gente não entende Puxa vida Eu estava esperando Por isso Por isso E vem esse negócio Aqui totalmente Diferente Quantas vezes Nós oramos Por certas coisas E aquilo Não acontece E Deus manda Uma resposta Diferente E a gente Não aceita A gente fica Concurando A gente fica Reclamando Uma coisa Não aconteceu Na hora Que a gente Que a gente Mas gente Deus Deus sabe O que faz A gente Não está entendendo Na hora Mas Deus sabe Gente Deus sabe Tudo A gente não Compreende Por que Deus Está fazendo Aquilo Mas Deus Deus sabe A gente A gente A gente Não pode Se desesperar A gente Não pode Perder a fé A gente Não pode Desanimar A gente Tem que Acreditar Que Deus Está No contorno Encham Essas vazias A nossa vida Amém Se eles Tivessem Tivessem colocado Um tantinho Assim Pequenininho De água Ali Era isso Que ia ser Multiplicado Se fosse Até o meio Era isso Que ia ser Multiplicado Mas eles Encheram Até a boca De água Quando terminaram De fazer isso Aí Jesus Dá uma outra Ordem Que exigiu Um passo De fechida Do texto Daqueles homens Qual foi Pastor Depois que as Vazias Estavam cheias De água Jesus Falou assim Agora vocês Peguem isso aí E leva Para os convidados Lá na fecha Já imaginou Se eles falaram assim Puxa vida Mas levar o que Aqui só tem água Mas gente Olha como Deus Honra a nossa fé E a nossa obediência Tem duas coisas Que é preciso Que a gente faça Para que a gente Veja o sobrenatural De Deus Acontecer na nossa vida A gente precisa Obedecer Ao que Deus fala E a gente precisa Andar pela fé E não por vista Quando eles pegaram Aquela charra enorme Um carreira De um lado De outro Saíram lá Dos fundos Lá da cozinha E agora Estão carregando Aquele jarra enorme Para colocar ali No salão De festas E de repente Chamam Sabe quem Para provar o vinho No meio do povo ali Sabe quem estava ali Diz a vida Que ali estava O mestre Sala Quem era o mestre Sala Tinha ali Entre eles Um provador Oficial de vinho Uma pessoa Que entendia disso Entendia os aromas Os sabores E quando ele prova Aquele vinho Gente Tudo que Deus faz É bom Tudo que Deus faz É maravilhoso Deixa Deus dirigir Para a vida Deixa Deus assumir O controle das coisas Não age Precipitadamente Deus sempre tem O melhor Para a gente Você acredita Amém? Quando aquele mestre Sala Prova O vinho Ele não sabia Que foi feito Na água Que foi um milagre Quando ele prova O vinho Ele chama o pai Da noiva Chama lá o noivo Chama lá os responsáveis E ele diz assim Olha eu preciso Falar uma coisa aqui Eu imagino que de repente Alguém ficou preocupado O que é que foi? Alguma coisa saiu errado? Algum problema da festa? Não Aqui aconteceu uma coisa Que eu nunca vi Toda a minha vida Com a minha experiência De mestre Sala O que é que foi? Todo homem Quando vai casar Uma filha Todo homem Que está se casando Primeiro Primeiro Ele coloca O melhor vinho Todo mundo bebeu E depois que Todo mundo bebeu E depois que Todo mundo Já não aguenta mais Ele vai lá E pega o pior Pega o inferior Aqui nessa casa não Serviram o primeiro E o inferior E deixaram O melhor Para nós Esse é o nosso Deus Queridos Esse é o nosso Deus Deus Ele Tudo o que ele faz Ele faz Perfeito Deus é bom Deus é maravilhoso E ele está Aqui nessa noite Acredite nisso O que ele quer Que eu e você Façamos Ele quer Que nós Obedeçamos E quer Que coloquemos A nossa Feitação Se nós Conseguirmos Fazer Essas duas Coisas Parece tão simples Não parece Num papel aqui Parece muito simples Mas no dia a dia Não é tão fácil Mas a gente Precisa crer A gente Precisa Vencer A nossa Natureza Carnal Que é Incrédula Não é verdade? Que muitas vezes É rebelde Muitas vezes Tem dificuldade De obedecer A palavra De Deus A gente Precisa vencer Isso Porque se nós Colocarmos a fé Se coloquem De bem Jesus Começou O ministério Dele Fazendo um milagre Justamente Numa celebração Da família Num casamento E hoje Eu quero orar Por você Aqui Quem precisa De um milagre Levante a mão Você entendeu Você que está aqui Você que está em casa Você entendeu O contexto Da palavra Milagre Não é apenas Cura Não é apenas A solução De um problema Financeiro É muito Abragente O que é milagre Para mim Pode não ser Para você O que é milagre Para você Hoje Pode não ser Para mim É diferente As necessidades São diferentes Nessa situação Deus vai agir Acredite nisso O Senhor Mesmo Deus Que agiu Para as contas De cada Na galiléia Ele vai agir Na nossa vida Vamos cantar Pela fé Posso clamar Pela fé Diga Pela fé Posso enxergar Pela fé Posso tocar Pela fé Posso tocar Tudo Tudo é pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Vamos lá Vamos lá Não há Muralhas Pela fé Céus e a terra Céus e a terra Ele está aqui Nesta noite Aleluia Agora Glória ao Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Nesse Deus Extraordinário Então nós vamos orar Feche os olhos Nós que estamos aqui Você que está em casa Vamos orar Maria disse Para os serviçais Daquela casa Façam tudo Façam tudo Que este homem Vos mandar fazer Obedeçam Sem questionar E aqueles homens Acreditar Aqueles homens Obedecer E o milagre Extraordinário Aconteceu Naquela casa Deus quer fazer O milagre Na nossa vida Deus quer Abençoar A sua vida Agora Querido Querida Você que está aqui Você que está em casa Vamos orar Vamos Acreditar Vamos entregar Os nossos problemas Para Deus Vamos entregar A nossa vida Vamos entregar A nossa realidade Atual Nas mãos de Deus A realidade atual Daquela festa De casamento Era que o vinho Acabou A alegria Da festa Acabou Mas Jesus chegou E Jesus mudou tudo E Ele está aqui Para mudar O que precisa ser mudado Se você crer Vamos orar Meu Deus Em nome de Jesus Te damos graças Te louvamos Porque o Senhor É o Deus de milagres O Senhor é o Deus Que faz Coisas extraordinárias E a Tua palavra Declara Que em Ti Faremos Cruezas Em Ti Faremos Feitos Incomunos Porque o Teu poder Está operando Através de nós E em nós Nós te pedimos Que neste momento Assim como o Senhor Entrou O Senhor O Senhor foi convidado Para ir naquela festa Nós também Te convidamos Ó Deus A casa é Tua Nós somos o templo Do Teu Espírito Santo Nós somos a morada Do Altíssimo Ó Deus Somos o Teu templo Deus Entra Pai querido Na nossa vida Entra no nosso lar No nosso trabalho Na nossa realidade No dia a dia Deus dirija Os nossos passos Deus fale conosco Senhor Estamos aqui Para ouvir A Tua voz Aqueles servos Aqueles servissais Os empregados Da casa Obedeceram As Suas ordens Eles encheram As vasilhas de água Mesmo sabendo Que o que precisavam Para resolver O problema Daquele momento Era do vinho Que havia acabado Mas eles não questionaram Eles não zombaram Eles não blasfemaram Eles não apontaram o dedo Para criticar Mas eles obedeceram Eles se dirigiram Na cozinha Até o centro Na sala de festas E aqueles homens Aquela família As pessoas responsáveis Por aquela festa Foram grandemente Recompensáveis Deus Nós sabemos Que o Senhor Recompensa a fé Daqueles que acreditam Em Ti E neste momento Nós colocamos A nossa fé No Senhor Colocamos em Ti A nossa esperança Colocamos em Ti Meu Deus A nossa confiança Deus Age Muda O que precisa Ser mudado Pai querido Pai querido Atende A nossa oração Nos dê a estratégia Para romper Para vencer Para sair de uma crise Para sair de uma dificuldade Ó Deus Para receber Para receber A cura de uma enfermidade Para que uma porta Se abra Para que um milagre Nas mais diversas áreas Da nossa vida Aconteçam Nós estamos aqui Para obedecer E ouvir a Tua voz Assim como o Senhor Operou um milagre Naquela casa Deus Nós estamos aqui Porque precisamos Que o Senhor Também nos abençoe E nos ensine O que fazer Pai querido Para que o Teu propósito Se cumpra Na nossa vida Nós Te agradecemos Nós Te louvamos Eu oro por esses Que estão aqui Eu oro por esses Que estão em casa Esta pessoa Que está aflita Que está sem rumo Que está sem direção Ó Deus Eu imagino A situação Eu imagino Pai querido A apreensão Que foi gerada No coração Da noiva Do noivo Dos pais Dos noivos Que estavam se casando Meu Deus Mas o Senhor Não permitiu Que aquela família Fosse envergonhada Quem sabe Satanás Quer nos envergonhar Nos empolver Que o Senhor Já está agindo Para nos abençoar Muito obrigado Pai Te louvamos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém E amém Glória a Deus Você pode aplaudir Jesus bem forte Vai Com muita fé Com muita alegria Porque Deus é um Deus De respostas Amém Vamos nos assentar Ocupe seu assento Agora Quem foi Abençoado Levante a palma Te amém Vale a pena Vale a pena Obedecer Sim ou não Vale a pena Colocar a fé Em ação Sim ou não Vale a pena Encham as vasilhas De água E eles Obedeceram Você acha Que lá no fundo Lá no fundo Eles não se perguntaram No coração Puxa vida Mas água Água Elas Vamos obedecer E olha aqui Para mim Se fosse no final Do ministério De Jesus Onde todos Tinham ciência Dos milagres Que Jesus Já tinha realizado Ah seria fácil Ah aquele ali É o homem Que ressuscitou Os mortos Aquele ali É o filho de Deus Que multiplicou Cinco pães E dois peixes Ah não pode Mas gente Jesus até então Não tinha feito Tem um milagre Ele começou A fazer milagre Aqui E aqueles homens Acreditaram Eles sentiram Alguma coisa Diferente Olha Eu vou obedecer Onde Jesus está A gente sente A presença de Deus E ele está aqui Nessa noite Acredite nisso Ele já entrou Com provisão Ele entrou Com milagre Ele já foi Na frente E a resposta Vai chegar No nome do Senhor Amém? Muito bem Vamos ofertar Agora Vamos dizimar Na casa do Senhor Você que trouxe Você que está aqui Trouxe seu dízimo Trouxe sua fé Você que está em casa Apanhe na sua mão A sua fé Apanhe seu dízimo Entre aí na página Da igreja Aí você tem as formas Aí para você ofertar Temos a conta corrente Da igreja Você pode fazer Transferência bancária Você pode direcionar A câmera R-code Ou você pode fazer O pix Está aí na conta Da igreja Então você vai ofertar De forma segura E você vai Abençoar a casa de Deus E consequentemente Ser abençoado O ato de ofertar E dizimar É o ato de fé Tal qual Aqueles homens Colocaram a fé Em ação Enchendo as vasilhas De água E levando O povo Eles colocaram a fé E ação Quando dizimamos E ofertamos Nós estamos Obedecendo a Deus Estamos Demonstrando O nosso amor Para a casa Do Senhor E também estamos Colocando a nossa fé No Deus Provedor Quem nos sustenta A nossa fonte De provisão Não é o dinheiro Não é o patrão Não é o governo Não são os planos Econômicos Deus é o dono Do olho da praga Ele é Jeová Ele é o Deus Que supri Todas as nossas necessidades Vamos orar Senhor abençoe Os que vão Entregar o dízimo Os que vão Consagrar as ofertas Tanto aqui no culto Como em casa Deus Que esta pessoa Seja abençoada Agora Que os teus filhos Alcancem A tua provisão A tua bênção A tua multiplicação Pai Assim como o Senhor Transformou a água Em rio Que o Senhor Possa transformar A realidade profissional Material E financeira Da vida Daqueles que são Dizimistas E ofertantes Fieis Sejam abençoados Nós te regimos Em nome de Jesus Amém E amém Glória a Deus Pode passar salva Aqueles que vão Consagrar dízimo Ou consagrar ofertas Aí na sua casa Entre aí na página Da igreja agora Onde nós estamos Se não for agora Depois Você pode assim Terminar a live Você pode entrar Aí você vai encontrar A arte E aí você vai encontrar Informações Para você Consagrar Seu dízimo E a sua oferta E aí você vai encontrar E aí você vai encontrar E aí você vai encontrar